Quantas léguas Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra matar esta grande saudade Se na vida tão louco te amei Como posso Como posso ter felicidade Sou igual As nuvens e o vento Que pra longe o tempo levou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou E no trem da ausência eu sigo E não sei quando mais voltarei Se não posso ficar mais aqui Pra bem longe Pra bem longe amanhã partirei Casinha de pau a pique Sem quintal e sem portão Morada de preto velho Preto velho Preto velho Preto velho Preto velho Que sorriu Preto velho Que chorou Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Menino de calças curtas Que ele chama de vovô Paideão, quero que me conte As histórias do senhor História de lupes, homem Coitada e assombração Fale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Preto velho cantador Das trovas de sua infância Preto velho simboliza Lealdade e confiança Menino de calças curtas Que ele chama de vovô Paideão, quero que me conte As histórias do senhor História de lupes, homem Poitada e assombração Fale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Fale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Aquela mesa da cantina está molhada De amargo pranto, de bebida e de sabor Só ela sabe o segredo de um boêmio Que ali passou Muitas noites sem amor Nas madrugadas quando apaga a luz da rua A mesa fica sempre no mesmo lugar Com as bitucas de cigarros no cinzeiro De um boêmio que passou a soluçar Este boêmio sou eu Meu destino é chorar O meu dinheiro é sem valor Amor eu não posso comprar Quando a cantina vai baixando suas portas A mesa fica sempre no mesmo lugar E o boêmio deixa a mesa e vai andando Nas ruas mortas a procurar do seu lar Este boêmio sou eu Meu destino é chorar O meu dinheiro é sem valor Amor eu não posso comprar Este boêmio sou eu Meu destino é chorar O meu dinheiro é sem valor Amor eu não posso comprar Este boêmio sou eu Meu destino é chorar O meu dinheiro é sem valor Amor eu não posso comprar Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho Em muitos momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Tração do meu padecer Serei sempre Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz Porque minha voz pra sempre Se eu não se separarmos Se eu estiver longe de ti Se eu estiver distante Pra nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre Se ouvirás Se ouvirás Se ouvirás É pela vida Pela sorte Pela sorte Que estou aqui Meu bem Eu já andei Todo canto A procura De outro encanto Porém não encontrei Trago Trago O mesmo defeito De outrora A mesma paixão Violenta Que em cima Dá vai aforra Tenho A mesma escolha De amigos Continuo Um vidrado Nas pingas Dos bares De ponta De rua Eu amo Cada vez Mais moda Caipira E vou Pregar-lhe As mesmas Mentiras Se eu Dormir Com uma Amiga Sua É que Isto Faz parte Da vida De um homem Normal Um homem Que tem Seus defeitos E suas Virtudes Aceite Minhas Atitudes Confessa Eu adoro Você Se você Se você Está numa Pior Ainda Por cima Quem ama E curte Desgosto Não anda Legal Então Meu bem Não me Rejeite Me aceite Do jeito Que sou Vamos juntos Entrar Numa boa Superando As crises Do amor Vamos juntos Entrar Numa boa Superando As crises Do amor Minha boa Deja Boa Minha boa Obrigado.